... pelas quebradas da direita, juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já periu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, detou, Zico fechou, subiu, cabeceou, entrou... Chegamos, 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 meus amigos, estamos conversando mais um Flamengo Cat, episódio número 89, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada, para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus de Gonzaga, e olha a Copa do Brasil das Américas que a gente falou aí, trouxemos essa informação, e está se concretizando agora. Fala galera, quem está falando é Thiago, Marques, e o Liverpool já está torcendo para o Inter. A responsa é toda sua agora, Marcelo. Saudações galera do mal, eu sou a Marcela, e como dizia Agostinho Carrara, Lineu, vamos parar de pensar nos erros do passado e começar a planejar os erros do futuro. Ah, esse foi o meme do Jay, então. Agostinho Carrara dando lições de moral. O programa já acabou há anos, e Agostinho Carrara não dá lição de vida. Continua surpreendendo. É um ícone, é um ícone. Bom, meus amigos do programa de hoje, vamos fazer um análise e as nossas perspectivas para a quarta de final da Copa do Brasil das Américas, que aí nós trouxemos essa informação, trouxemos essa denúncia aí, dissemos no programa passado, que o Flamengo tinha mais uma chance de ganhar a Copa do Brasil, dessa vez nas Américas. E agora vamos falar sobre essas fases que esperamos que não seja mais uma fase de maldição, né? Todo o Beto dizer assim, a gente ficava na fase de grupo, depois nas oitavas, e agora passamos para a quarta de final aí. Vamos ver se dessa vez a gente se empaca, né? Vambora!